Mando! Daí, velho, Rafael! Vou dar um coro no filho do meu padrão! Hehehehe! É, Rafael! Filho do meu padrão! Vou dar um nome! Hehehehe! É o Rafael! Rafael do Aninho! É, rapaz! Se você brincar, você perde mesmo, hein? Perdeu uma bola fácil ali, não viu ela! Aí eu vou descarrar aquela leca! Eu posso bater no filho do padre! Olha, Rafael! Isso é bom que eu nem imagino! Eu nem imagino, macho! Como é que é bom! É o canal do Sininho do Recanto! Aqui direto do Capetiz! Rafael e Baianinho! Baianinho e Rafael! Ô! É, Rafael! Matou! É, Rafael! Matou! Rafael, precisou matando bola, hein? O que foi, Rafael? O que foi, Rafael? Tinha aqui uma bola de graça? Vai do meio, velho! A gente tá perto! É, Rafael! Que foi o que foi? Vamos lá, gente. Tudo bem, rapaz. Canal Azul Noquê do Recanto, direto do Barcapeguinche. Ao vivo, a partida é de Rafael Baraninho. Nosso amigo Baraninho e Rafael, hein? Passou, Baraninho. Assim você libera a bola do homem, moço. Aquela bola tava presa, mas você liberou ela. Mata a sua aí. Mata a sua aí. Não, se for certo, eu vou passar. É, pra não. Deixa dormir no Recanto. Deve defender, hein? Vai lá, Rafael. 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 Olha o Rafael jogando muito, hein? Olha o Rafael. É, Rafael, mais. O que? O que é ceb Baraninho das Designas potentials, Inscreva com o comora não tem a machen? Tem os caudalhos que estão que канале, então pode ser confiável. saonho. Atéにな orth менa. Tem os braços, né? Olha o Rafael porque ficaria kent. O que ele quer tá aqui, cara? Tιαki April. É, Rafael Tirar a cena E o nosso lugar é difícil, né, Rafael? O nosso lugar é bem difícil Bem difícil Já deixou aqui, né? Ô, Rafael, assim você pede, Rafael Rafael e Marinho É, Rafael, isso é gente, não é foda, Rafael Olha É, Rafael, é fede É, Rafael, é feita Quase caiu, caiu Caiu E agora, e agora, rapaz? Vai matar a bola? Vai dar bom Pô, rapaz, é o seu jogo é mais fácil, rapaz Matar a bola é difícil, é o seu jogo é mais fácil Será? É difícil Passou, rapaz Eu não fiz o quê do Recanto, direto do Capitinho Pode ter deixado pro Rafael O Rafael pode pegar lá fácil, hein O Rafael, isso é jeito, não é força, Rafael É jeito Olha, olha aí, é jeito, hein É bom Muito obrigado aí Obrigado aí, dê o meu novo canal do Sinuquinha do Recanto Deu like, galera Obrigado, Baianinho Aqui, ó, direto do Capitinho Deu like Esse vídeo Canal Sinuquinha do Recanto Ajuda esse rapaz Canalzinho Sinuquinha do Recanto Esse é nosso amigo Baianinho Botei aqui, ó 50 a 0 dos cabocloquinhos Ninguém aguentou, não É todo mundo ruim Mas se quiser desafiar Venha aqui pro Recanto Nós joga Tá bom Temos juntos Obrigado, amigo Obrigado, Jaquim Obrigado Obrigado Obrigado